papel. Eu quero te dizer, Onyx, também, que existe o nosso Natal gaúcho. É que as empresas não valorizam isso. E aí, quando vocês dizem, não, ali que não vai ser usada, não deve mesmo ser usada. As empresas que não patrocinam os nossos grupos, porque o que elas dizem, não dão troco para nós isso. Não dão visibilidade. E isso nós escutamos. Olha, nós não vamos patrocinar porque não dá visibilidade, mas nós vamos trazer lá uma duplinha lá, que vai chegar aqui, vai chegar no palco, vai botar uma saia curta, o peito de fora e vai fazer o maior sucesso. Só que eles não contam que nós que usamos a sainha comprida, a Rose hoje está com a nossa vestimenta. Gente, é isso, é isso que eles têm que valorizar. Para que no futuro, gente, isso aqui não sejam só fantasmas, isso aqui não seja uma casa fantasma, as crianças não sejam fantasmas. Para que tenham no futuro, outras crianças como, tendo essas crianças como ídolos. Quando eu tive, Teixeirinha, Mery Terezinha, todos esses artistas que se tornaram ídolos das nossas crianças, nós precisamos que essas crianças sejam ídolos de outras. E é assim que a cultura vive, a cultura viva dentro desse sistema. Muito obrigada, gente. Obrigada de coração. Muito bem. Obrigado. Antes de nós passarmos para a próxima rodada e a última pergunta daqui da mesa, convidar os trovadores para trazer a sua arte também, nesse momento. E depois, dando sequência depois dessa arte, teremos a quarta pergunta, depois teremos uma rodada para as considerações finais e, no final de tudo, uma grande foto com todos aqui, a comissão solicitou e o churrasco depois estará liberado. Valorize o nosso artista, não queremos ser descarte, pois temos muitos valores e eu quero fazer um a parte. O Teixeirinha provou que o mundo ama a nossa arte. Que o mundo ama a nossa arte. Nós somos todos iguais. Deixam-se para os artistas, os gaúchos tradicionais. E valorize a cultura e os talentos locais. Muito obrigado, Ivael e Tietê fizeram um verso e agora já imediatamente passamos para mais uma pergunta, estarecimento com o Marquinhos. Bom dia, candidatos. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes. Me sinto honrado de fazer parte dessa mesa aqui para fazer essas perguntas aos nossos candidatos e que o Grande Arquiteto do Universo ilumine a cada um de vocês na campanha, que façamos uma campanha séria, uma campanha de grande honra pelo Rio Grande do Sul. Mas eu quero, dentro da minha pergunta, eu quero falar uma coisa para vocês que aconteceu particularmente, eu trabalho com eventos, bastante captação de recursos, projetos. E em março do ano passado, aconteceu uma situação muito... que eu fiquei até meio envergonhado pela minha capital, Porto Alegre, que eu sou porto-alegrense. Me ligou o presidente de uma empresa de seguro, disse assim, eu quero chegar em Porto Alegre, comer comida campeira e assistir arte e cultura. Eu fiquei mudo. Ele disse assim, está o Marquinhos, e aí? Não. Não tem, diretor. Não temos em Porto Alegre cultura comida campeira. Se alguém souber, me avisa que eu quero ir lá. Aí eu senti assim, pô, pessoal, nós temos que buscar para a nossa capital. O que ele me respondeu? Eu estive na Bahia, no Pelourinho, tinha a Carajé, uma pessoa dando passe, o Holodon tocando, capoeira e muita festa. E vocês, gaúchos, que são a cultura, que são os que são, não tem isso na capital de vocês? Eu me senti assim, meio impotente nisso aí. Ah, no interior tem, gramado tem, canela tem, mas é... Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção sobre isso. Mas vamos à pergunta aqui, para não fugir muito da situação. Mas ela é dentro da pergunta. Quando a gente viaja para fora do Estado, a primeira coisa que a gente quer é entrar em contato com a cultura local. Quando se vai a Buenos Aires, encontra em cada esquina uma casa de tango, em cada restaurante, às vezes tem música folclórica deles. Mas quem vem a Porto Alegre, muitas vezes, não tem onde dançar a nossa vaneira, ou não sabe como chegar num CTG para frequentar um baile gaúcho. É outra coisa que a gente tem que também respeitar o turista. Por exemplo, um turista vai vir aqui no CTG Gomes Jardim, ele não vai ter a piocha que é permitida vir aqui. Isso nós temos que flexibilizar. Presidente, futuro presidente do CTG, candidato a presidente, né? Flexibilizar isso é importante. Eu sei que nós temos que preservar. Mas e o turista que vem aqui? Pode ser um investidor. Por outro lado, as atrações artísticas do CTG, os rodeios, as cavalgadas, poderiam se unir ao setor turismo, que um cola no outro, né, candidatos, para que a nossa cultura também possa ser ferramenta para atrair visitantes ao Rio Grande do Sul, o que falta para termos aqui no Estado? Um profissionalismo semelhante ao que se vê no Nordeste, nas festas de São João, nas vaquejadas, nas grandes feiras. Então, essa é a nossa pergunta. Nós temos que trazer para o Rio Grande do Sul isso. Vamos lá, minha gente. Obrigado. Agradeço a vocês toda a presença, o carinho de estar conosco aqui. Muito obrigado. Através desta pergunta, então, vamos para o sorteio da quarta e última pergunta da mesa, aqui formada nesta manhã. Agradecemos também...